Olá amigos, o vídeo desta semana é para vos ajudar a manter os nossos carretes de pesca sem os estragarmos, portanto sem o danificarmos. Hoje em dia os carretes são espetaculares, são peças, a gente olha para aquilo e tem uma beleza fantástica, independentemente do valor, porque há carretes topo de gama que naturalmente são melhores, mas isso tem a ver com as características do carrete, a nível de beleza, qualquer um de gama média é bonito na mesma, os de gama baixa são carretes bonitos, bem feitos, com cores fantásticas e na verdade custa-nos muito estar a estragar o carrete, obviamente todos nós devemos preservá-lo para que ele se mantenha bonito o mais tempo possível. A dica de hoje era o quê? Qualquer carreto de surfcasting tem aqui esta parte onde obviamente encaixa no porta-carretes e isto é um problema, porquê? Porque se nós não protegermos esta parte, se nós não protegermos esta parte, o que é que vai acontecer? O porta-carretes vai encostar aqui, porque ele encosta mesmo aqui e vai ferir, vai danificar esta parte e na verdade nós olhamos para o nosso carrete e dizemos assim, epá, não vou custar nada de ter aqui os riscos, na verdade é assim, isto não vai retirar nenhum tipo de eficácia ao carrete, não vai, mas amanhã nós queremos vender o carrete ou gostamos de olhar para ele, o carrete vai estar mais valorizado quando quisermos desfazer do carrete e é assim, se podemos fazer bem, porquê é que devemos desfazer mal? Não custa nada, portanto, o tema da vida era este, vou-vos ensinar como é que nós mantemos isto protegido, na verdade este carrete estava protegido, eu retirei o que eu aqui tinha, propositadamente para vos mostrar que o carrete está novo, está farto de ir à água, obviamente, está farto de ser utilizado, mas reparem, não tem nenhum risco, e como é que nós mantemos isto assim com este estado, sem estar danificado? Eu vou-vos mostrar, com esta fita adesiva, isto chama-se tape, podem adquirir isto, por exemplo, na Decathlon foi onde nós comprámos isto, isto até está na família das coisas da musculação, isto é uma fita adesiva do suporte, isto tem algumas particularidades que na verdade achamos que são vantajosas, nomeadamente, ela é tipo um pano, ela adapta-se muito bem, se vocês virem, para já ter uma cola, que isto, reparem, isto nunca mais vai sair dali, tem uma cola fantástica, depois, se vocês virem, ela não é muito grossa, não sei se conseguem ver, se calhar não é fácil, mas se a gente espreitar assim, quase que dá para vir a areia do outro lado, portanto, ela não é muito grossa, porque se for muito grossa, depois vai dificultar a entrada no porta-carretes, portanto, vai ficar muito grossa e isto já não vai entrar como deve ser. A seguir tem outra particularidade, ela molda-se muito bem, aqui há as arestas, e fica um trabalhinho fantástico, muito bom, e vai ser durável, portanto, nós usamos é isto, é esta fita adesiva que se chama tape, naturalmente eu trouxe outra, pode usar outra qualquer, qualquer fita, na verdade, vai ser o suficiente para a proteção disto, nós usamos aquela, porque também tem uma vantagem relativamente a estas que são lisas, é porque no esporte de carretes de cramalheira, a tendência é que sentimos, às vezes, alguma tripidação no carreto, ao recolher a linha, e com o tape, ela por ter uma textura tipo anti-adherente, aquilo parece que dá uma maior segurança e a tripidação torna-se menor, por aí é que é a nossa escolha no tape, apenas isto. Agora vou-vos mostrar o outro carreto, que já está preparado, para o vídeo também não se tornar muito longo, que tenho aqui, porque este foi retirado propositadamente para vos mostrar, reparem bem o trabalho, este está aqui, já tem algumas pescas, reparem bem como é que fica, espetacular, cortou aqui um bocadinho com 4 centímetros, é só colocar aqui uma parte, aqui outra, colar, e ele depois desmolda-se facilmente, que era aquilo que eu vos dizia, porque na verdade ela tem uma elasticidade fantástica, o tape fica aqui muito bom, estão a ver, não sei se conseguem ver bem, eu penso que sim, vou passar aqui para o sol, reparem, fica espetacular, uma textura muito, muito agradável, olhem aqui, é que isto depois vai segurar muito bem o porta-carretes, e vocês vão reparar que na verdade a tripidação vai ser muito menor. Pronto, e o que é que acontece? Ao fim de algumas pescas, naturalmente, isto começa a ceder, assim que vocês virem aqui estes cantinhos a começar a aparecer o carrete, a começar a apresentar algum desgaste, se vocês virem estar ali um bocadinho, porque isto vai rocessando o porta-carretes, assim que vocês começarem a notar algum desgaste, o que é que fazem? Chegam a casa, retiram isto, um bocadinho de setona ou álcool, retiram a cola que vai ficar agarrada ao carrete, para ficar tudo limpinho, e voltam a pôr outra vez o tape, de forma a que este nunca se extracta, vamos manter o nosso carrete sempre impecável, epá, pronto, porque isto é uma peça, na verdade, e custa-nos estar a estragar o carrete. Pronto, fica aqui o vídeo, eu acho que é um tema interessante, na verdade, já nos tinham pedido, inclusive alguns de vocês que acompanham o nosso trabalho, veem, por exemplo, a Nuna falar de alguma dica, com o carrete na mão, e na verdade vocês reparam em tudo, e já nos tinham perguntado o que é que era aquele coisinho que nós tínhamos aqui, e achámos interessante o vídeo, daí deu-nos a ideia, uma sugestão, para nós falarmos neste vídeo. Pronto, fica aqui o vídeo, queria-vos dizer outra coisa também, se vocês quiserem acompanhar os nossos vídeos, mesmo antes de serem no nosso canal, vocês podem assistir no blog segredosdepesca.com, porque nós somos parceiros do Manoel Monteiro, e temos lá, escrevemos para lá todas as semanas, e a nossa dica quando sai no YouTube, já lá está há uma semana, portanto, se vocês quiserem ver os nossos vídeos antes, vão ao Segredos de Pesca, e tem os vídeos fresquinhos, novos, acabados de sair. Se vocês gostaram do vídeo, ponham o vosso like, subscrevam o nosso canal, também para nos ajudarem a produzir cada vez mais conteúdos, e estes são para vocês, fazemo-lo com muito gosto, obrigado por todo o vosso feedback, um forte abraço, e até para a semana.